Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Que Ruja o Leão, ou Ruja o Leão, né? Do Isaia Saad com Anívia Soares, tá? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like e também coloque aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, beleza? Para mim é importante saber aí em que local você está, onde estão, né? Os tecladistas aí que acompanham o canal, tá bom? Bom, link da cifra na descrição, beleza? Também vai ter link do curso na descrição e aí a gente vai partir agora para a introdução, tá? A música... Isso aqui está com uma cara de Mi Maior, Mi Maior, viu? Deixa eu ver... É, Mi Maior, tá bom? Vamos lá então? Então vamos partir agora para a música. Bom, a introdução vai ficar assim, Tó sustenido menor, Si, Lá e Fá sustenido menor, beleza? É muito importante que você tenha um mínimo, tá? De prática de escala, entendeu? A música não tem muitos acordes, são poucos acordes, basicamente são só esses quatro acordes, tá? Porém, a introdução você vai precisar de um pouquinho de estudo de escala, pelo menos para fazer isso, ó. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Dó sustenido, tá? Ré sustenido, Mi, ok? Fá sustenido, Ré sustenido, Mi, Dó sustenido. Como você está vendo aí na tela, aí, ó. Bem devagarzinho, ó. Ok? Então, ó. Aí você entra com o Dó sustenido aqui na mão esquerda, tá? Aí de novo a frase, ó. Entra com o Si agora. Próximo acorde, Lá. Próximo acorde, Fá sustenido menor. Ok? Tá? Eu vou fazer com aquele meu famoso um dedo, já vi dois professores tirando um baratinho, tirando uma casquinha de mim, porque eu explico com o dedo. Eles só esquecem que isso aqui é uma questão de didática, para você poder entender, né? Talvez se eles fizessem isso, não estariam criticando. Vamos lá, ó. Caiu um Dó sustenido. Faz de novo, ó. 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 Cai no Si. Beleza? Agora vai cair no Lá, ó. Cai no Lá. E por último, vai cair no Fá sustenido menor, ó. Beleza? Então, passei a introdução, tá? Bem devagarzinho. E aí, o resultado final tem que ser esse, né? Beleza? Maravilha? Agora a gente vai para a parte cantada. Como eu falei anteriormente, a música vai trabalhar em torno desses quatro acordes, né? Então, ó. Aqui é um piano com pad, tá? Sobre o trono de justiça. Tá vendo? Eternamente haverá um rei. Eu não vou cantar, tá? Tô tendo muito problema no canal, entendeu? Com direitos autorais. E já pensei até em desistir de fazer tutorial de música por causa disso, tá? Esses últimos dias foram péssimos. Então, conto com a compreensão de vocês, tá? Vamos repetir, ó. Sobre o trono de justiça, eternamente, haverá um rei. Ele voltará para governar, né? Para governar as nações em amor, tá? Então, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó, Dó sustenido menor com quatro tempos. Dois, três, quatro. Si, dois, três, quatro. Lá, dois, três, quatro. Então, você viu que, ó. Do Lá para o Fá sustenido menor, são dois tempos para cada um. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Mudar um pouco a melodia, né? Beleza? Aí vai vir a outra parte dele. Voltará. Beleza? Primeira parte. Agora vai vir a parte do Que Ruge o Leão. Vai mudar uma coisa no Si aqui, tá? Vai fazer, ó. Tá? Então, vai entrar aqui um Si com quarta, tá? O Si, Sus, quatro. E um Si. Tá? Então, ó. Que Ruge o Leão. E que a Terra estremeça. É muito importante que você preste atenção nessas acentuações. Estremeça. Tá bom? Vamos voltar aqui. Ruge o Leão. Que a Terra estremeça. Diante da Majestade de Jesus. Beleza? Catarolar a melodia aqui, daquele jeito, né? Para tentar enganar o YouTube. Beleza? Vai repetir mais uma vez, né? Que o Juge o Leão, que a Terra estremeça, diante da Majestade de Jesus. Vai segurar uma cotinha aqui, ok? Aí entra a Nívia Soares. Essa parte vai rolar algo que eu, às vezes, falo para os alunos do curso. Se você não é aluno, deveria ser, né? Que se chama Baixo Pedal, tá? Então, a gente tem os acordes invertidos, tá? Que é quando o baixo, né? Da mão esquerda está em uma das notas do acorde, tá? Então, ó. Lá. Lá com Dó, Estanido. Lá com Mi, tá vendo? E você tem o Baixo Pedal, que aí o que que acontece? Fica segurando o baixo, mesmo que ele não faça parte do acorde. É o que rola aqui, porque ele faz, ó. Dó, Estanido. Tá vendo? Aí vai vir esse acorde aqui, ó. Que apesar de estar mostrando ali Dó, Nó, Sus 4, né? É basicamente, ó. Um Si, um baixo em Dó, Estanido, tá? Por isso que é o Baixo Pedal, que ele vai ficar pendurado no Dó, Estanido. Dó, Estanido, Menor. Si, um baixo em Dó, Estanido, Menor. Si, um baixo em Dó, Estanido, né? Dó, Estanido, Menor não dá, né? Lá com Dó, Estanido. Faça Estanido, Menor. Dó, Estanido, Menor, tá? Aí vai vir a letra em cima, né? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Beleza? Ele voltará, deixa eu ver a letra, para governar as nações em amor. Beleza? É isso, tá? Vai vir aqui o Julião, tá? Estou até fazendo os baixos. E que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus, tá? De novo, que o Julião, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus, tá? Eu queria aproveitar o ensejo aqui e mandar um abraço aí para o meu amigo Daniel Naum, tá? Que vocês não conhecem aí, ó. Outro canal de teclado aí, parceirão aí, Daniel Naum, tá? Um abraço para você, para todo mundo aí que é inscrito do seu canal aí. Ninguém sabe, mas em off a gente troca altas ideias aqui, tá? Continuando, vai vir, então, a introdução de novo, que vai ser um solo, né? Que nesse momento eu já até esqueci, né? Ah, tá, lembrei. Beleza? Deixe aqui duas vezes. Beleza? Aí agora vai vir aquela parte lá, o descendente de Davi, tá? Gente, mesmo os acordes, tá? Vai mudar só um Billy Knight aí no final, aí um negocinho no final. Vamos lá. O descendente de Davi, o homem mais notável, então, Dó sustenido menor. Sim, o homem mais notável. Lá, ele ama a justiça. Lá, facendo menor. Dó sustenido menor. De novo, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, tá? Aí, vai repetir aqui várias vezes e vai ter uma parte aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Ah, é isso aí mesmo. Vai fazer, depois vai voltar aqui o Julião, que a terra estremeça, que a música é cumprida, né? Diante da majestade de Jesus, tá? De novo, o Julião, que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus, ok? Aí, agora, a gente vai pra próxima música, que tá dentro dessa música, né? Tá? E vai ter aqui, meio que uma introdução aqui da música, que se abre os céus que eles emendam, né? Então, faz. Vai, vai pra cá, ó. Beleza? Depois aqui, ó. Tá? Vou passar pra vocês agora. Agora, então, Dó sustenido menor, que se abra os céus, o seu reino vem lá. Dó sustenido menor de novo, nossa fé está no nosso Deus, tá? Repete, que se abram os céus, tanto tem que entrar nos céus aqui, tá? Porque, ó, terminou a introdução lá, ó. Aí, depois era aqui, né? Que se abram os céus, tá? O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, tá? Quatro acordes, três acordes, na verdade, né? Dó sustenido menor, Lá. Dó sustenido menor, Si, beleza? Na última vez, vai ter uma mudancinha aqui. Vai fazer assim, ó. Dó sustenido menor, que se abram os céus, o seu reino, o teu reino vem lá com o Dó sustenido, tá? Então, ó. Dó sustenido menor, Lá com o Dó sustenido. E depois vai vir Mi com o Si e Si, tá? Então, que se abram os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, ok? Essa é a diferença. A outra parte dos céus fechados é igualzinho essa, inclusive, a mudança no final, ó. Os céus, agora eu vou ter que ver a letra. Fechado, cadê? Os céus. Vamos lá. Os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. Dó sustenido menor de novo. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. De novo. Os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A última vez vai rolar isso aqui, ó. Os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E aí a música termina com essa segunda introdução, né? Beleza? Ok? Tá tranquilo, tranquilo de tocar, tá? Aqui eu tô usando aqui um piano e um pad, tá? Bom, gente, é isso aí. Um abraço pra você, tá? E não esqueça aí de comentar no vídeo aí, tá bom? Então, lembrem, fala de onde você veio, tá? Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo. E pra não esquecer, tá? Cifra na descrição. Link do curso pra você se tornar meu aluno na descrição, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!